Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima e hoje estou aqui para dar uma dica bem legal para vocês. Eu estou aqui na bancada com mais um projeto de investidor de extensão profissional. Esse aqui bem bonito, com essa aparência aqui. Esse gabinete, esse case, essa caixa, ele dá totalmente ao nosso projeto uma aparência profissional. É ele que realmente dá essa aparência. Eu já com esses dois ou três meses, não sei se dois meses que nós começamos a distribuir isso, o pessoal aí tem feito descobertas, né? Pessoal, vocês aí que são meus colaboradores, que têm adquirido, têm feito um monte de descoberta legal. Eu quero compartilhar isso com todo mundo. Quero dar também nesse vídeo algumas dicas da soldagem, da plaquinha. Isso aqui é de um colaborador que mora aqui em Caxias, em Duque de Caxias, aqui mora na mesma cidade, mas é um bairro muito distâncio. Está lá bem para o centro, porque ele está mostrando bem afastado. Então ele quis montar, mas com o meu auxílio. Então ele está vindo aqui alguns dias e ele trouxe, ele comprou todo o material aqui, os medidores. O pessoal que adquiriu aí, tem lá o link para estar comprando todo o material lá, eu deixo lá. Inclusive, eu entrei em contato com os fornecedores desse material aqui, porque o pessoal começou a montar e aí começou a esgotar na loja. As lojas que fornecem isso aqui, os fornecedores, começou a sair muita quantidade, porque muita gente adquiriu o projeto. Mas eu já falei com o pessoal lá, tá? Então assim, já estão importando mais, porque esse aqui é importado, não é fabricado no Brasil. Eu poderia até deixar o telefone da empresa de fabrica, que fica nos Estados Unidos. Mas só pode trazer se você comprar muita quantidade, então não é viável. Então os fornecedores têm um preço razoável aí para vocês, tá bom? Vamos lá, né? É bonito esse rosinha, é rosinha porque foi mais barato, a cor influencia no valor final. E ele comprou o rosa, e particularmente eu acho o rosa muito bonito. Eu, particularmente, sou um maduro, tá? Não tenho problema com essas coisas, ok? Não tenho problema nenhum com isso, eu não me incomodo com essas coisas, tá bom? E o rapaz que trouxe é o Homem de Deus, é... Ponta Fibro, não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Então assim, eu acho muito bonito essa cor também. Vai dar um acabamento, quando a gente botar essa frente preta, vai dar um acabamento muito legal. Tá bom? Eu quero rapidamente, antes de estar mostrando para vocês aqui as dicas da soldagem, etc. É... O senhor Wellington, tá? Que mora... Ele mora no interior da Bahia. Ele comprou o projeto, olha que legal, olha que interessante. Ele comprou o projeto, montou o primeiro, funcionou, mandou foto para mim, eu publiquei lá no nosso grupo, no grupo secreto. Ele montou e hoje, com esse acabamento que dá, ele está comercializando lá com as pessoas, porque a cidade que ele mora não tem muita eletricidade vinda das empresas, lá é um lugar meio interior. Não tem loja que vende e ele importou tudo. O projeto eu ensino a fazer isso. Tem lá os leads, para você comprar direto da China, ou comprar no Brasil, onde você quiser. E ele está já vendendo, já está no terceiro, ele está botando o valor dele, ele está lucrando com isso. Que legal saber que o projeto está fazendo com que outras pessoas tenham renda. Então ele já está lá com três montados, já tem mais alguns, já que ele já agendou lá para poder fabricar, e entregar para a pessoa lá, para os vizinhos, os moradores lá. Muito legal, muito boa essa ideia, gente. E todo mundo está vendo aí, o negócio funciona muito bem. E em breve, daqui a algum tempo, não vou dar data, porque está sendo testado aqui na bancada, lá em São Paulo, pelo Eduardo Aquino. Em breve será onda senoidal pura. Será um outro projeto, totalmente diferente. Mas já lhe disseram que vão continuar montando esse de onda modificada, vamos chamar ele de onda modificada. Vão continuar fazendo ele assim mesmo, porque ele funciona bem com lâmpadas, funciona muito bem com motores, alguns tipos de motores, funciona muito bem mesmo com resistência. Então o pessoal não quer nem mudar para senoidal, mas você que ainda não adquiriu, sabe que daqui a alguns dias, alguns meses, não sei, vai ser senoidal pura, e quem já adquiriu vai ter acesso a isso. Vou pegar a câmera, vou trazer aqui, eu quero dar umas dicas a vocês aqui que estão soldando, que estão fazendo a soldagem aí, desse inversor de tensão. Esse aqui do Bruno, que pertence ao Bruno, vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dele, olha, ele aqui por dentro, ele vem com todas essas caixas aqui, os tanques aqui da lateral, ele é bem legal mesmo, você pode usar essa parte de cima, ele é todo vazado, está vendo? Ele é todo vazado, a lateral, ele é todo vazado para você fazer adaptação aqui dentro, do jeito que você quiser. Dá para colocar transformador desse tamanho aqui, tá? Ele cabe aqui dentro, você tira a parte de cima, coloca ele aqui, você coloca os seus circuitos aqui. No vídeo lá, na vídeo aula do Bruno, na boa, eu ensino a fazer, eu ensino o pessoal a fazer a montagem, a adaptação de como colocar os visores, como fazer essa frente, tá? Eu ensino na boa aí o pessoal a fazer isso aí, os vídeos estão muito bem, o pessoal está conseguindo montar na boa. Mais uma dica eu deixo, antes de você comprar o gabinete, aí o case, para guardar o teu bichinho, primeiro você tem que se preocupar em montar, ok? Em montar aí o teu circuito, aqui ó, os medidores, já comprou na China, comprou um preço muito barato isso aqui, tá? É muito barato mesmo na China, demorou 25 dias para chegar, está chegando muito rápido. E antes de você comprar, gastar dinheiro aí, para você, primeiro você põe para funcionar. Você bota para funcionar, você que adquiriu aí, você que está pensando em adquirir, bota para funcionar primeiro o circuito, para depois você estar comprando aí a sua case box, para você guardar aí, ele tem um tamanho médio, olha aqui a minha mão, olha, olha a minha mão, para você ter noção do tamanho dele, olha a minha mão, tá? Olha aqui a lateral é um pouco comprida, aí já dá mais de um palmo, tá? Dá mais de um palmo, mas você coloca qualquer transformador dentro dele. Vamos lá, a dica que eu quero dar aqui para vocês é sobre a montagem, que algumas pessoas têm dificuldade. Por exemplo, tem dois capacitores na saída que pega no gate, que pega aqui, ele vai sair aqui para encaixar, ele vai, daqui, ele vai encaixar aqui, tá? Vai acoplar os dois lados, oscilador com etapa de potência. E tem esses dois capacitores aqui, esse e esse de 3,3 microfarad ou 2,2, eu recomendo colocar 3,3. Teve uma pessoa que até eu orientei pelo zap, ele estava colocando de 22 microfarad, e aí não estava gerando uma onda porque é uma capacitância muito alta, então quando você for colocar, coloque no máximo aqui 3,3 microfarad. Quando você acabar de montar, que você olhar aqui atrás, as trilhas, você tem que testar, ver se a trilha está esbarrando, igual aqui, olha, parece que está esbarrando. Usa aí um teste de continuidade, veja se está com solda fria nos componentes, veja se está bem soldado os conectores, tá? Porque tem muita gente que teve dificuldade, não, não está funcionando. Aí ele foi observar, era solda mal feita, ok? Mais uma solda brilhante, uma solda bonita. A soldagem do 4047 tem que ser uma soldagem bem feitinha, tem que observar, olha, aqui embaixo se os pinos estão se encontrando, se está pegando um pino no outro. Tudo bem que tem pino que realmente se encontra um com o outro, mas tem pino que não se encontra, tá? Então observe bem isso, vê se a trilha ficou bem feita. Na etapa de potência, essas trilhas grossas aqui, olha, essas trilhas grossas, deixa eu pegar aqui, olha, essas trilhas grossas aqui, essa e essa, você tem que estanhar, você tem que botar bastante solda, pega um tubo desse aqui e vai botando bastante solda, porque aqui vai passar muita corrente entre esses dois pontos. Então você tem que ter aqui uma quantidade boa de solda para ele poder aguentar o fluxo de corrente que vai passar pelo seu circuito de potência, tá? Lembrando que ele tem, olha, esses jumpers, vocês tem que tomar cuidado na hora de jumpear, tá? Esses jumpers aqui, essas pecinhas que eu botei aqui, ele jumpeia todos os gates, né, dos MOSFETs, um com o outro, porque está em paralelo. E aqui do outro lado, olha, o jumpamento, ele não pode pegar, ó. Está vendo aqui, ó, gate, aí ele daqui, ele vem para cá, e depois ele vem para cá, depois vem para cá. Todos os gates estão se encontrando, então não pode esbarrar. Você tem que olhar bem o circuito, tem muita gente que não está conseguindo ter o êxito, porque esse mínimo detalhe, como aqui, olha, aqui esbarrou, olha. Deixa eu ver se vocês vão ter uma boa visibilidade. Aqui, olha, aqui esbarrou, ó. E eu tive que raspar aqui nesse ponto aqui, ó. Eu tive que raspar para poder não ter contato um com o outro. E tem gente aí que está dando essas bobeiras e não está conseguindo fazer. Está queimando o MOSFET. Antes de desligar o teu circuito, tá, você primeiro tem que ver se está tudo certinho. Primeiro você tem que olhar no osciloscópio que eu ensinei você a fazer. Se aqui, ó, na saidinha, nessa saidinha aqui, se ele está oscilando, se está tendo um sinal de oscilação, tá, da onda. Se não tiver esse sinal, você vai queimar, se quando você colocar eles aqui, olha, quando você colocar eles aqui, você conectar uma outra, assim, né, vai queimar os MOSFETs porque vai jogar um sinal muito alto ou muito baixo e o MOSFET, ele tem um limite no qual já está calculado aqui, tá. Então, olha, tem que ser potenciômetro aqui no circuito a 50K. É aqui que você vai ajustar a frequência. Se você botar de 10K, de 3K, de 1K, ele não vai dar a frequência certa. Então, se você não conseguir achar de 50K, você vai botar o mais próximo, que é 47, tá. O mais próximo de 50K, para ele não fugir muito, você conseguir ajustar de 35 Hz até 130 Hz. É o que ele vai conseguir gerar aí na frequência, tá. Os componentes têm que estar exatos, conforme o esquema, conforme a lista de material. Um ou outro que você não tiver, você pode botar bem próximo, como por exemplo, aqui é um capacitor de 1.000 µF. E o rapaz tinha um de 1.500, então não tem problema, tá. Isso aqui é até mesmo porque é filtro. Agora, aqui no circuito oscilador, esses capacitores aqui, esse resistor que está aqui, não pode ser diferente. Tem que ser igual aqui, de 10 nF, e aqui de 22K ou 22 ohms. O diodo Zener, regulador de 9 volts, você tem que estar vendo se é 9 volts. O diodo aqui, o pretinho que está ali, olha, é o 4004, mas pode botar o 4007. Então você tem que estar olhando o tipo 41, existem outros que podem substituir. Você tem que ver no datasheet se você tem aí o tipo 31, serve, não sei. Mas, de preferência, coloque exatamente os mesmos componentes que você utilizou, que você está vendo na listagem de material, tá bom. Deixo isso aí como dica, aí do nosso bichinho, tá. Você que não adquiriu o nosso projeto, você que não adquiriu, eu vou deixar na tela aí, o link para você adquirir o projeto, você vai estar cooperando com o nosso canal, tá. Você vai estar tendo acesso ao curso de energia solar, tá. Vou ensinar vocês a fazer, vamos ver como é que está o nosso painel aqui. Olha lá, nossa bateria está carregada, 13.1 volts, está aí. Tá, aqui é o medidor do painel solar, a amperagem que isso aqui não está funcionando, não dá para dar 14 amperes de maneira nenhuma. Aqui a bateria, olha, está full, full, total, ela já encheu. Essa câmera tem esse problema de foco, né. Ela já encheu, olha. Daqui a pouco o controlador de carga vai colocar ele como flutuação, porque ela vai chegar na, quando chegar em 13,5,6, ele vai parar de carregar a bateria. E não está sol, aqui está meio dublado ainda, ó. Rio de Janeiro hoje não está fazendo sol, essa semana. Mas mesmo assim o nosso painel caseiro, que está lá em cima, está funcionando maravilhosamente bem. O nosso painelzinho aí, aí que saiu aí, que vocês viram passo a passo, está aí, ó, alimentando a minha bateria que está aqui. Tá bom? Nosso circuito aí, então, automaticamente você que adquirir aí. Quero agradecer mesmo aí o apoio de vocês. Amanhã, quinta-feira, tem a nossa aulinha aí de elétrica e na sexta de eletrônica, tá bom? Fica aí essa dica. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.